Cara, é incrível como é que as pessoas estão alienadas, cara Ô Deus, abre a mente dessas pessoas Tô vendo um vídeo aqui agora, eu fiquei assustado com esse vídeo Eu fiquei muito assustado com esse vídeo Olha o que essa pessoa fala, cara Olha, olha, você acha que essa pessoa, sei lá, amasse a Deus? Eu ainda falo pras pessoas, cara, orem pelo Lula Pra que ele se arrependa do que ele fez Pra que todos esses políticos se arrependam do que fizeram Tá entendendo? Tanto esse roubo Cara, cedo ou tarde, todos nós vamos morrer Cedo ou tarde, todos nós vamos morrer, cara Ninguém vai levar nada daqui da Terra, velho Vai levar nada, caramba Meu Deus do céu, esse cara não sabe o que é a palavra de Deus, irmão Pra falar todas essas bobagens Eu tenho é dó, porque eu falo pra você, existe É real, cara, é real, essa parada é real Existem os anos de caídas, existem entidades que estão na sua volta Que existe Como existe o Senhor Deus, cara Vamos ver o vídeo, o que esse cara fala Olha o que esse cara fala, velho Ele ainda fala que o Bolsonaro é nazista ainda Pelo amor de Deus, que mundo a gente tá vivendo Que mundo a gente tá vivendo Olha, a vida tola passando dificuldade Vendo o que tá acontecendo de errado no mundo O engano tomando conta das coisas aqui no Brasil, velho Quase, quase que a gente foi tomado por esse satanista do demônio aí, velho Tenha piedade, senhor, tenha piedade Vamos ver o vídeo aqui, ó Eu sou amigo da Venezuela Pede armamento pra Venezuela Vamos começar a guerra, velho É isso que tem a acontecer Não tem mais condição de aceitar um bosta como Bolsonaro no poder Esse cara tem que ser assassinado Ele e família Menos a filha que não é política Os políticos da família Bolsonaro Pra resumir Os quatro Os três filhos de bosta E o próprio pai Esses tem que acabar Eles tem que morrer Acabou, velho É o que eu tô falando É crime? É o que eu tô falando? É traição a parada? Foda-se, me prende Você tem que morrer, Bolsonaro Você é um câncer na sociedade Você é um lixo Você é um opressor de merda Cara Um covarde Entendeu? Cortando a porra do teu cabelinho O que o PT fez, cara? É, nazi style, né? É isso que é Estilo nazi, não é verdade? Safão, bota o bigode aqui no Seu pau no cu Viado e o vestido do caralho É você, você é viado e o vestido É por isso que você tem problema com o diabo Com a moça sexual Porque você é uma pichinha Dentro do armário Aquele general Que vai comer muito Vá bunda lá, Bolsonaro Seu otário Seu filho é da puta Você tá vendo lá, ó Você não consegue ver Mas tem um demônio ali Atrás dele, ó Bem ali Tem um demônio Atrás dele ali, velho Você não consegue ver Mas tá bem ali, ó Cara, é incrível, velho Como é que tem Da pessoa esquina Cara, vamos somar Vamos levar a cultura Vamos levar a palavra de Deus As pessoas Não é preciso você estar dentro de uma igreja De uma religião Mas você conhecer Gênesis e Apocalipse Já é o suficiente, cara Pra você ter o amor no coração E saber que Isso aqui só é um momento, cara É só um momento Essa vida não Isso só é um momento, velho É só um momento, cara Meu Deus do céu É só um momento isso aqui, velho Obrigado pela atenção aí, ó Que assim seja feita a vontade do Senhor Eu sou um eterno aprendiz E tchau E tchau